Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. E nesse início de ano eu tenho uma palavra fantástica e abençoada para a sua vida desse ano de 2017. Eu quero que você acompanhe essa leitura comigo em Gênesis no capítulo 13 e no versículo 7. Acompanhe com muita atenção esta palavra porque ela te ajudará a você tomar decisões importantes nesse ano de 2017. Acompanhe essa leitura. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os periseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, Ora, não haja contenda entre mim e ti e os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti, eia, pois. Aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. No versículo 13, Ora, eram mal os varões de Sodomas e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Você pode observar que Ló e Abraão, os dois eram tão ricos, que a terra naqueles dias não podia suportar a riqueza dos dois. E aí houve uma contenda entre Ló e Abraão, e também entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí Abraão chamou seu sobrinho e ele disse, olha, a terra é muito grande e nós estamos concentrados em um lugar mínimo para as nossas riquezas. Faça o seguinte, escolhe ir para um dos lugares. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda e vice-versa. Aí Ló, ele olhou para a campina do Jordão, ele viu muito bonito, muitos verdes, água, um lugar bacana para criar as suas ovelhas, o seu gado. E aí Ló fez a escolha. E quando ele escolheu, Abraão disse, então você pode ir para a direção que você escolheu. Porque eu não quero ser o teu inimigo, porque você é meu sobrinho, é meu irmão. Então vai. E aí Ló apartou-se de Abraão. E Abraão foi para o outro lado oposto. Mas quando Abraão foi, Deus disse, olha Abraão, agora eu quero que você olhe para o norte, para o sul, para o leste. Quero que você olhe para os quatro cantos de onde você está. Aonde você está, será o marco zero, Abraão. E Abraão olhou de um lado para o outro e ele via horizontes. E Deus disse, olha, tudo isso eu te darei a ti e a tua semente depois de ti. E a tua semente, a tua geração será tão grande como o pó da terra. Se alguém conseguir contar o pó da terra, também conseguirá contar a tua geração. Óbvio que é impossível contar o pó da terra. E aí Deus começou a abençoar Abraão grandemente. Abraão foi estendendo, estendendo, foi ampliando a sua riqueza. Foi ampliando os seus filhos. Foi ampliando as pessoas que estavam ao seu redor. E depois começaram a ficar ao teu redor. E foi aumentando aquele número, aquela quantidade. E Abraão foi tremendamente poderoso na terra. Meu querido, eu não sei qual é as suas atitudes. Eu não sei onde você precisa tomar decisões na sua vida. De repente você não consegue tomar decisões onde você está. De repente onde você mora, onde você está, é muito pequeno para os teus sonhos. Nesse momento, nesta palavra, Deus fala contigo. Saia de onde você está, da sua cidade, do seu bairro. De repente você olha de um lado para o outro. E você não consegue ver lugares para ampliar os teus sonhos. Pois hoje você pode tomar uma direção agora de Deus, nessa palavra, para você sair desse lugar. Porque Deus, Ele quer te levar a lugares onde você pode ampliar os teus sonhos. Onde você pode ampliar a tua profissão, a tua empresa, os teus negócios, o teu ministério. Eu não sei o que é que você é bom. Eu não sei em que área que você é profissional. Mas todos nós somos bons em alguma coisa. E de repente, onde nós estamos, não tem oportunidade. Não tem campo para você ampliar aquilo que você tem. Ampliar aquilo que você é muito bom. Pois hoje, nessa palavra, você tem a oportunidade de escolher um local. Olha para um lado, olha para o outro, porque Deus, Ele quer te levar a um lugar aonde as suas bênçãos podem ser muito grandes. Deus, Ele quer abençoar você poderosamente. Mas a terra em que você está é pequena. De repente, o ministério que você está, não consegue ver as qualidades que você tem. De repente, a empresa que você está, não consegue ver as qualidades que você tem. De repente, o ambiente geográfico em que você está habitando nesse momento, não consegue valorizar aquilo que você é. Aquilo que você tem a oferecer. Então, meu amigo e minha amiga, esta é a sua palavra para você passar a pensar agora o que é que você tem a oferecer em você escolher campos maiores. E você escolher lugares maiores, aonde você pode ampliar os seus sonhos. Aonde os seus sonhos não serão barrados. Aonde a tua profissão, aonde a tua força de vontade não será barrada. Então, meu amigo, da mesma forma em que Abraão, ele teve que tomar uma atitude, ele teve que tomar uma decisão drástica para ser abençoado. Para ele não ter problemas com a família. Para ele não ter problemas com aquele povo que o seguia. Ele teve que tomar uma decisão. E foi uma decisão extremamente certa. Abraão foi um grande homem na presença de Deus. Meu querido, eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar. Pensa agora e toma essa decisão. Porque ela pode mudar a sua vida para melhor. Ela pode mudar a sua vida extremamente para melhor. De repente, nós ficamos presos em um casulo. Ficamos presos dentro de uma cúpula sem sabermos o que fazer. Deus hoje, ele pede para você olhar para o norte, para o sul. Olha para o horizonte. Aonde alcançar os teus olhos, Deus, ele tem para você. Aonde os teus olhos alcançar, é a bênção que Deus tem para a sua vida. Não interessa quem é você. Não interessa a sua religião. Deus é Deus de todos e para todos. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.